O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina determinou a suspensão de repasse para a Fundação Catarinense de Cultura. Vamos entender por que com a Kelly Borges. Oi, Kelly. Polito, vamos lá. Para começar o entendimento dessa situação, vale a gente destacar que a Fundação Catarinense de Cultura ela aprova projetos que são enviados por muitos municípios catarinenses e que esses projetos são financiados por empresas. É o chamado PIC, que é o Programa de Incentivo à Cultura. E funciona da seguinte forma, essas empresas abatem o imposto devido, esse valor que é aplicado para que esses projetos sejam colocados em prática. É claro que são empresas catarinenses e que também contribuem com o ICMS, essa é a proposta principal desse projeto. E aí o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em 2021, resolveu fazer um levantamento para justamente verificar a estrutura, como é que funciona esse PIC, como é que é a operação desse programa. E eles não encontraram transparência suficiente para atender várias questões. E eles, inclusive, divulgaram que no ano de 2023, por exemplo, para especificar melhor essa situação, a Fundação, ela tinha aprovado 120 cartas de projetos que foram enviados por 40 municípios diferentes aqui de Santa Catarina. E o montante aí, financiado para poder fazer a execução desses projetos, ultrapassa 60 milhões de reais. E o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina não encontrou respostas, por exemplo. Esses projetos, eles foram executados? Não tinha uma prestação de contas para a sociedade, visto que foi utilizado, então, esse dinheiro, esse recurso das empresas. Além disso, também, para onde que foi aplicado? De que forma que foi aplicado esses recursos? Tudo isso não existia no sistema, essas explicações mais assertivas, dando esclarecimento mesmo da forma como esse dinheiro está sendo utilizado. Então, por causa disso, eles já haviam, desde 2021, no primeiro momento, quando eles começaram a fazer esse levantamento, questionado isso para a Fundação Catarinense de Cultura, alegando que faltava essa transparência nos dados, que eles precisavam se atentar em relação a isso. E aí foi feita uma medida cautelar, suspendendo os repasses. Só que a Fundação Catarinense apresentou um cronograma, dizendo que ia aperfeiçoar esse sistema e deu uma data para que isso acontecesse. Então, essa medida cautelar, ela foi suspensa, os repasses continuaram acontecendo, só que a data chegou no limite dela e esse cronograma não foi cumprido. Então, foi pedido uma prorrogação, que também chegou à data e não foi cumprido mais uma vez. E a Fundação Catarinense, pela terceira vez, fez o pedido de uma prorrogação de prazo. Só que aí agora, o Tribunal de Contas do Estado catarinense, em uma sessão que foi realizada online ontem, decidiu que o programa, que é esse programa de incentivo à cultura, ele está suspenso, e que a partir de agora, a Fundação Catarinense de Cultura, ela não pode aprovar projetos que dependam desses recursos, desses repasses aí feitos pelas empresas. É claro que a gente foi atrás de uma resposta da Fundação Catarinense de Cultura, ela inclusive chegou agora há pouco, e o que eles disseram é que entende que o Tribunal de Contas está tentando aperfeiçoar essa cobrança que está sendo feita por parte deles, mas que é um processo que começou há pouco tempo, e então eles estão se adequando ainda. O que eles disseram, por meio de nota também, é que existe um servidor excepcionalmente cadastrado aí, e com a atuação para poder criar um novo painel dentro do sistema, que vai atender todas essas exigências, colocar essas respostas que o Tribunal de Contas está pedindo, e que não é nem um Tribunal de Contas, é previsto em lei. Então, eles dizem que está na reta final desse novo painel ser colocado à disposição aí, para essas informações, e que assim que ele estiver pronto, ele vai ser apresentado para o Tribunal de Contas. E disse ainda que as inscrições e as análises de projetos que participam desse programa, continuam acontecendo. Volto com você no estúdio.